E aí, negada, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um assunto que você já passou, que eu já passei, que muitas pessoas já passaram. Carai, véi, por que aquela pessoa tá na minha vida? Puts, mano, no que é que aquela pessoa me acrescenta? Véi, nunca quis ter te conhecido. Carai, véi, a pessoa chegar a sentir, ó, empuxado, viu? Meu Deus do céu, essa pessoa chega assim perto de mim, minha filha, eu choro, ó. Minha filha, pessoas vêm e vão por algum motivo. Não se arrependa por elas terem entrado na sua vida. Puts, os animais, ela só me deu, né, assim, um estapa na cara, só tomei no rabo com ela. Mas minha filha, eu tenho certeza que ela te deixou algum ensinamento. Porque é uma coisa que vamos concordar aqui. Quem nunca que passou por isso, né? E quem não concordar é porque não quer admitir. Quero ver quem nunca que foi avisado de algum amigo, de algum friend, que tal pessoa não era bom caminho. E mesmo assim você foi lá e continuou com essa pessoa. Seja amizade, seja namoro. É, minha filha, a gente só aprende realmente quando a gente se lasca. Eu realmente até passei por isso, né? Mas é aquele negócio, a gente só aprende quando a gente passa por isso. Você pode avisar trocentas mil vezes que a pessoa não vai dar ouvidos. Ela pode até dar, mas no final, minha filha, ela vai fazer o que você não mandou fazer. Então, o certo mesmo é você aceitar todas as pessoas que entraram na sua vida e todos os ensinamentos que ela já te deu. Porque quando aparecer alguém que você perceba que parece aquele serzinho que marcou meio uma aqui na sua cabecinha, em tudo que ela fez, você vai dizer, não, pelo amor de Deus, não chega perto de mim. É, não, você vai falar de uma forma mais bonita, tá? Mais elegante. Porque você vai lembrar de tudo. Porque você vai lembrar, minha filha, da situação que você passou. E não só acontece com situações negativas, não, minha filha. Pode acontecer com pessoas, tipo, que tá contigo até hoje e que te acrescentou real de forma positiva, sabe? Mas eu quero dizer aqui hoje sobre pessoas, né, que não te acrescentaram tanto, que só fizeram merda na sua vida. Porque muita gente fala, meu Deus, por que eu conheci essa pessoa, tal, minha nossa? Pra tu aprender, minha filha, é simples. A gente aprende da pior maneira. Então é disso que eu quero falar pra vocês. Eu espero que esteja bem entendido. Nunca se pergunte o porquê que aquela pessoa apareceu na sua vida. Eu sei que teve algum porquê, eu sei que teve algum propósito. E você um dia descobrirá também, tá? Pode ser da pior forma que você vai aprender. Mas você vai ter aprendido nessa situação. Então é isso, né, gada? Obrigada pelo tempo que você me deu aqui contigo. Eu espero que tenha sacado tudo que eu falei. Se inscreve aqui no canal. Vem fazer a família aumentar. Me siga lá no Instagram, né, pra me acompanhar, além daqui do YouTube. E é isso. Beijão e até a próxima.